Olá, eu sou a professora Lívia Paz, professora de Yoga aqui no Frei Luiz e hoje o nosso tema é a ansiedade. A ansiedade e a Yoga, como a gente pode conviver com essa ansiedade e como a Yoga pode nos ajudar nesse convívio. Então, a ansiedade nada mais é do que a nossa mente estar sempre no futuro, sempre preocupado com o que ainda vem por vir e a nossa mente não está no agora. Então, nós espíritas, sabendo que a gente é mais corpo do que mente, a gente é espírito, a gente pode controlar a nossa mente, não a nossa mente controlar a gente. E como a gente faz isso? Através da respiração, da meditação e de algumas práticas físicas que fazem com que o nosso corpo, que podem fazer com que o nosso corpo se acalme e a nossa mente, o nosso pensamento esteja no aqui e no agora. Então, o foco da Yoga como um todo é trazer a nossa consciência para o momento presente, espaço para o momento presente. E é isso. Então, para ajudar vocês em casa a conviver com essa ansiedade aí, eu vou demonstrar algumas práticas, algumas posturas, alguns asanas, que a gente chama no Yoga, que podem acalmar o seu coração, acalmar a sua mente, o seu corpo em momentos de pico de ansiedade. Então, vem comigo para eu demonstrar aqui para vocês. Então, o primeiro movimento que você pode fazer é soltar o seu corpo. Então, você pode fazer esse movimento aqui, ó, e o som, ele é muito importante. Libera, ó, o som que você tiver vontade de fazer. Então, lá, hum, vai fazendo. Você pode fazer devagar ou rápido, liberando aqui os braços, o peito, o tronco. No segundo momento, depois desse relaxamento, você pode entrelaçar os dedos das mãos desta forma, e não assim. Assim, abrindo o seu peito. As pernas têm que estar bem afastadas, além da largura dos quadrinhos. Dedos dos pés para frente. Entrelacei os dedos das mãos, ó, abri o meu chakra cardíaco, o meu coração, que é onde se encontra aqui, aquele perturso no peito, aquela ansiedade. Então, abre, inspira, cresce. Na hora de soltar o lado, leve o tronco à frente. Você deixa os joelhos um pouquinho dobrados para não machucar a sua coluna. E relaxa o topo da cabeça. Você vai ficar aqui o tempo que você quiser. Os braços é como se eles estivessem sendo puxados lá para o teto. Relaxa a cabeça e respira profundamente. Depois disso, ó, relaxa os braços. Apoie as mãos no chão. Aproxima os pés. Na largura dos quadris. E relaxa os braços. Balança a cabeça de um lado para o outro. E devagarzinho, ó, abre os joelhos. E vai erguendo o tronco novamente. Girando os ombros para trás. Abrindo o peito. Essas são as posturas e movimentos que vocês podem fazer em casa sem problema algum. Vamos agora para a respiração, que é a outra etapa. Então, na respiração, você vai encontrar um lugar calmo na sua casa ou no seu trabalho. E também, se não tiver, tudo bem. A nossa mente, a gente não coordena a nossa mente, né? Então, a gente cria a realidade que a gente quiser. Se você não tiver um espaço tranquilo, que é o que você faz esse exercício, O seu trabalho, onde você estiver, dá para você também fazer. Mas, se for possível, um ambiente tranquilo, ajuda. Você vai sentar numa cadeira como essa, ou num sofá, ou cruzando as pernas do chão. Perna de chinês, né? Também você pode. Deixando sempre a coluna eré. Se isso aqui for ruim para você, por causa dos beijos, ou você sentir muita dor na coluna, Não tem problema sentar numa cadeira como essa. Aqui você vai relaxar as suas mãos com as palmas voltadas para cima. Ternas descruzadas, relaxadas. Peito aberto. Se possível, vai fechar os seus olhos. Se a sua mente estiver muito agitada, você pode deixar os seus olhos um pouquinho abertos, Mas sempre fixados no ponto. É esse ponto que vai ocupar a sua mente. A sua mente, ela gosta de estar se preocupada, ou com o grupo passado. Então, para ligar a mente, a gente vai trazer a nossa atenção sempre por bom. Se esse for socado. Se não for, fecha os olhos. E a gente vai fazer uma viagem para o nosso corpo. Então, a gente vai trazer a nossa mente para o aqui e para o agora, percebendo primeiro o nosso corpo. Então, comece a perceber os seus pés, o contato deles com o chão, ou com os sapatos, se você tiver. As suas pernas. Relaxa o peso do seu corpo sobre o chão, sobre a cadeia. Sente o encosto da cadeira nas suas costas. Relaxa os ombros e braços. Se você tem dificuldade de relaxar os ombros, faz isso aqui. Deixa eles caindo. Relaxa a sua face. E aí você vai, no seu tempo, relaxando toda a parte do seu corpo, sem precisar mexer. Quando você estiver consciente de todo o seu corpo, você vai inspirar profundamente pelas narinas. E exalar pela boca do seguinte forma. E aí você vai, no seu corpo, sem precisar mexer. Respira. Quantas vezes forem necessárias para que você conquiste a paz que você está buscando. Depois desse soltar o ar pela boca, fazendo esse som, a gente vai fechar a boca e vai fazer esse som. Sentindo, reverberá esse som em toda a nossa parte de cabeça. Então... Depois de algumas vezes, vezes dessas que você vai determinar a condição, suavemente regrace os olhos. Voltar a fazer o condicionamento do seu corpo, sem som. E finalizar a sua prática respiratória. Namastu. Eu convido a todos para participar das aulas de yoga aqui no Peribis, que acontece nos domingos. Nos dias de janeiro, portanto, normalmente quinzenais. E as quartas-feiras também. Além das aulas de yoga, a gente também tem uma hora de meditação criada. Então, venham, se conectem com a sua essência e com a espiritualidade, para que a sua vida possa viver melhor. Seja mais feliz, mais plena. Namastu.